Faces da Morte Uma distribuição Warner Brothers Televisão Versão Brasileira Herbert Richards O sangue de nosso chefe ainda corre no corpo de sua filha única. Eu, Jamoia, recuso o direito de herança e exijo a antiga lei de julgamento. Essa lança é um desafio, Nanto. Segundo a antiga lei de julgamento, as três faces da morte. Você não sabe o que está dizendo, Jamoia. Na minha filha única de nosso chefe. E por direito de herança, tomará o seu lugar. Eu não aceito esse direito. Ela é mulher. Não seguirei uma mulher. Os homens de Nombassa serão guiados pelas mesmas mãos que guiam crianças. Eu guiarei meu povo como meu pai fez. E ele nos guiou como uma mulher. Eu lancei o desafio, Nanto. Que eu aceito. Não. Mulher não pode aceitar o desafio da morte. Por que não? A filha de um chefe aprende muitas coisas. Uma mulher não pode enfrentar as três faces da morte. Eu não sou uma mulher, mas uma rainha. Não lhe dou o direito de aceitar. Um de vocês deve tomar seu lugar. Quem vai quebrar a lança de Jamoia? Eu pergunto em nome do nosso chefe que morreu. E se ninguém tomar o lugar de Lanin? Então Jamoia será o chefe. Nossos guerreiros já foram temidos por todos. Mas nosso chefe nos fez pôr de lado nossas lanças. Pra cavar a terra como mulheres. Mas tudo isso vai mudar agora. A marca de Nombassa será temida de novo por toda a selva. Seremos dignos do nome de guerreiros. Quem não estiver de acordo, quebre a lança. Não, Tarzan. Você não pode. Não é de Nombassa. Isto é meu. Mas não pertence a nossa tribo. Veremos se o estrangeiro tem o direito de usar a marca de Nombassa. Espere. Você conhece as três faces da morte. O desafio já foi aceito, Nanto. Amanhã vocês dois vão enfrentar as três faces da morte. Se Tarzan vencer, Lanin será a rainha. Mas se Jamoia vencer Tarzan, Lanin vai morrer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí